Bom dia, Johan. Antes de falar sobre o jogo de domingo, eu queria que você falasse um pouco sobre essa campanha que o Atlético tem feito, o Galo Solidário, em parceria com o Instituto Galo, arrecadando dinheiro para poder converter em cestas básicas para as pessoas que estão precisando. A gente sabe que a gente passa por um momento muito difícil de pandemia, muita gente passando fome e o Galo com essa iniciativa bacana, né, Johan? Você já está nessa campanha também? Bom dia, é uma campanha muito bacana que o Galo está fazendo, já estou participando, já fiz minha doação e eu acho que é importante nesse momento que a gente vem passando, é um momento difícil para muitas pessoas e a gente poder ajudar é gratificante e fico feliz com essa campanha que o Atlético fez, eu acho que é algo que vai ser muito bom para a gente poder ajudar, a gente fica feliz. Johan, bom dia, Lima Rádio Minas. Quando você chegou no Atlético, em pouco tempo você virou titular, virou até uma peça imprescindível, mas hoje você não é titular e o grupo tem nove jogadores para três posições da sua função. O que aconteceu que você acabou perdendo esse espaço e como é que volta para ser titular em uma briga muito grande com mais oito jogadores de quase o mesmo nível nesse elenco muito bom do Atlético Mineiro? Bom dia, é como você falou, um elenco muito bom, muitos jogadores na posição de qualidade, perda de espaço acho que é normal pela chegada do treinador que muda algumas coisas e opta por jogadores diferentes, mas isso é normal e cabe a mim trabalhar no dia a dia, buscar o meu espaço novamente, estar preparado para as oportunidades, com o elenco recheado como o nosso, com jogadores de qualidade como o nosso, todo mundo vai ter oportunidade, todo mundo vai jogar e saber aproveitar da melhor maneira quando a oportunidade chegar, buscar o meu espaço no time titular, que é o que eu quero e essa briga sadia diariamente aqui vai fazer o Atlético crescer, vai fazer a gente evoluir e melhorar para estar muito bem em todas as competições que a gente vai disputar. O Johan, bom dia, Pansieri da Itatiaia. Sobre essa semana cheia de trabalho, o que vem sendo colocado para vocês, o que vocês estão praticando mesmo em relação a essas atividades, acredito que pensando nessa partida contra o Boa, mas sem perder o foco também da estreia na Libertadores, como é que está sendo esse, como é que estão esses trabalhos aí desempenhados por você? Bom dia. Então, o Cuca está implementando a forma que ele quer que a gente dispute todos os jogos, a forma que ele acha ideal e a forma que ele gosta de jogar nesses dias que a gente está tendo aqui, está sendo uma semana cheia de trabalho muito bom para a gente criar uma bagagem para as competições que vêm pela frente, pelos jogos que a gente tem, vai ser jogo em cima de jogo e o Cuca está usando esses dias para implementar a forma que ele quer de jogar, mudar um pouco a nossa mentalidade, porque querendo ou não a gente vinha trabalhando com um método diferente com o Sampaoli e com o Cuca diferente, a gente está se adaptando da forma que ele quer e buscando no dia a dia entender a forma de jogar para quando os jogos chegarem a gente conseguir fazer bons jogos, conseguir evoluir e eu tenho certeza que isso vai acontecer e a gente vai colher os frutos. Bom dia, Johan. Bom dia, companheiros. Fábio Vital, Rádio Confidência e Rede Minas. Você disse bem agora há pouco, Johan, que são modelos diferentes de trabalho. E a gente sabe, o Cuca já disse isso publicamente, que ele pensa um time titular, diferentemente do ano passado em que o Sampaoli mesclava muito, ele alterava muito a equipe em razão do jogo, do adversário, e o Cuca pensa num time titular. Como é que você se vê, Johan, nessa briga pela titularidade, que é o seu objetivo, você também já disse isso para a gente agora há pouco, e como é que você se sentiria melhor encaixado nessa equipe, na função que ocupou no ano passado ou de repente numa função diferente? A forma que eu gosto de jogar é na função que eu estava jogando no ano passado mesmo, e como eu falei, tenho que buscar minha posição no time no dia a dia, buscar trabalhando, aproveitar as oportunidades quando elas surgirem nos jogos para mostrar para o Cuca que eu tenho qualidade, que eu estou num momento bom para ser titular. E se isso acontecer comigo, da minha forma de trabalhar, isso vai ser bom para mim e vai ser bom para o Atlético. Se eu estiver bem, estiver num bom momento, eu vou poder ajudar. E eu acho que se o pensamento for esse de todo mundo, que é o pensamento de todo mundo aqui, só vai fazer o time crescer, o time evoluir, o Cuca tem sim essa ideia de um time titular, mas ele fala que a briga é justa, se eu tiver melhor eu vou jogar, se o meu colega tiver melhor ele vai jogar, e jogando melhor no momento que tiver, isso vai ser melhor para o Atlético, vai ser melhor para o grupo todo, e como eu falei, assim a gente vai conseguir colher os frutos. O Joran, bom dia, o Marcos Botelho da Rádio da Massa Atlético, na 90.3, com apenas cinco jogos, a pressão para alguns resultados, até mesmo o futebol jogado, começa a surgir em todo o elenco, comissão técnica, a pressão já começa a surgir por algumas partes. Você acredita com essa sequência de jogos que o Atlético encara agora, Campeonato Mineiro, Copa Libertadores, provavelmente alguma rotatividade do elenco, isso pode ajudar, ou você acredita que a pressão só tende a aumentar, Joran? Eu acho que a pressão sempre vai existir, pela qualidade do nosso grupo, pelo tamanho do nosso clube, por tudo que vem se criando, a gente sabe que vai existir essa pressão, a gente tem que saber dosar e não levar isso para dentro de campo, e essa pressão vai diminuir conforme a gente for fazendo bons jogos e conquistando os resultados, e a gente vem trabalhando, como eu falei, essa semana para criar uma boa base, para conseguir estar preparado para todos os jogos, se ele optar jogar com o time titular, ou se ele optar poupar e botar outros jogadores, com certeza todo mundo vai estar preparado para fazer bons jogos, sabendo da pressão que é, sabendo da dificuldade que a gente tem, mas eu acho que isso é o futebol, é assim que vai funcionar, e essa pressão só vai diminuir com os bons resultados. Bom dia, Joran, Paulo Neto, da Rádio Lavras, mesmo com pouco tempo do Cuca à frente do comando técnico do Atlético, já dá para você fazer um paralelo do que ele traz de diferente do trabalho do Sampaoli? Bom dia, é o Cuca, a forma de jogar é diferente, o Sampaoli usava uma forma mais posicional dentro de campo, onde a gente ficava mais posicionado, cada jogador na sua zona, esperando a bola chegar, e o Cuca muda, ele dá essa liberdade para a gente se movimentar dentro de campo, para a gente trocar de posição, então eu acho que isso é o que a gente tem que se adaptar de novo, o Sampaoli gostava de ter sempre os pontos, os extremos bem abertos, o Cuca gosta que os extremos se movimentem, venha jogar por dentro, muda um pouco a nossa forma de marcar, o estilo de marcação também, e são coisas que a gente vem usando nessa semana de trabalho, essa semana para se adaptar a isso, entender bem a forma que ele quer, e eu tenho certeza que a gente vem conseguindo fazer isso, e vai colher bons frutos, vai fazer bons jogos, e os resultados vão chegar. Eora Lima, novamente, parece que o Atlético é o grande favorito, nesse grupo H da Libertadores, com o Serro Portenho do Paraguai, América de Cali e Lagoaida da Venezuela, e a própria eliminação do Grêmio agora em seguida, quer dizer que não tem ninguém bobo nessa Libertadores, como é que você analisa, vai ser 60 segundos do Atlético, com estreia fora de casa, e 6 jogos em 34 dias, é muito apertado, é muito encaixotado, de grupo, é bom, é mole ou é para preocupar? Não, a gente sabe que no futebol, hoje em dia, não tem mais nenhum bobo, a gente viu isso no Campeonato Mineiro, onde a gente teve dificuldade em vários jogos, e a gente já levou isso como aprendizado, a gente já sabe, vai ser muito difícil, a gente sabe da dificuldade que é o grupo da Libertadores, poderia ser pior, com alguns times de maior expressão poderia, mas a gente sabe que não tem jogo fácil na Libertadores, é uma competição muito aguerrida, muito difícil de se disputar, e a gente tem que estar trabalhando, pensando nisso, sabendo disso, das dificuldades que vai encontrar no jogo, e essa sequência de jogos, uma em cima da outra, para o nosso grupo, é importante, para poder utilizar todos os jogadores, o clube vai saber lidar com isso, para a gente conseguir os melhores resultados, conseguir as vitórias, para ir buscando os objetivos, até alcançar os títulos. Ô Johan, mas ainda dentro disso, desse assunto, postura, forma de jogo, é uma competição bem distinta, das competições que a gente participa aqui no Brasil, que a gente tem mais costume, o que dá para você trazer para a gente, já de experiência, em uma competição dessa? Ah, como eu falei, é uma competição muito aguerrida, uma competição, que é muito difícil de se disputar, jogos fora, em países diferentes, a gente sabe que muda, a arbitragem é diferente, a forma de se conduzir os jogos, é muito diferente, a gente tem que saber, antes disso, antes dos jogos, já saber isso, e a gente já, já entende isso, já tem muitos jogadores experientes aqui, que já jogaram Libertadores, e sabe do peso que é, uma Libertadores, da dificuldade que é, e a gente sabe que, não é a mesma forma, do que jogar um campeonato mineiro, uma Libertadores, e não é a mesma forma, uma Copa do Brasil, um brasileiro jogar Libertadores, é diferente, a gente sabe disso, e a gente tem que mudar a postura, nesses jogos, não digo a nossa forma de jogar, mudar a postura, talvez, entender que não vai ter falta, faltinha, entender que o jogo é mais jogado, entender que, algumas coisas são diferentes, mas a gente tem que saber, a forma que a gente quer jogar, a forma que o Cuca vai implantar, para a gente jogar, e, se a gente utilizar dessa forma, na Libertadores, e nos jogos, do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Mineiro, da Copa do Brasil, a gente vai estar, no caminho certo, para alcançar nossos objetivos. Ioran Vital, novamente, você já citou, as dificuldades, da Libertadores, do Campeonato Estadual, e a semana que vem, é uma semana muito importante, porque a partir de então, não tem mais folga, é jogo em cima de jogo, e as dificuldades, tendem a aumentar, um pouco mais, o que você pensa, Ioran, que vai ser fundamental, para que o Atlético, siga bem, nessa toada que está, e se dê bem, nas duas competições? Fundamental, é o grupo inteiro, está bem, a gente vem trabalhando, forte para isso, para todos os jogadores, estarem preparados, para quando entrar, dentro de campo, desempenhar um bom papel, como eu falei, o Cuca vem, usando essa semana, para implementar, bem o que ele quer, e a forma que ele quer, para a gente jogar, e todo mundo, está sabendo disso já, todo mundo, vem entendendo isso, então, a gente está preparado, todos os jogadores, do grupo, para quando entrar, dentro de campo, um ajudar o outro, um ajudar, o seu próximo, e fazer bons jogos, consequentemente, a gente vai alcançar, os resultados, desses jogos, um em cima do outro, vão ser vitórias, que vão nos tirar, um peso muito grande, vão nos ajudar, a dar sequência no ano. Oi, Orrão Marcos Botelho, novamente, voltando um pouquinho, só para o clássico, até pensando mesmo, na forma de jogar, do Atlético, pelos números, foram 43, ligações diretas, e mesmo, com algumas alterações, no segundo tempo, o Cuca, colocou você, o Natan, o Atlético, não conseguiu trabalhar, tão bem assim, a bola no meio de campo, fazer construções, assim como vinha fazendo, por que o Atlético, principalmente no clássico, não conseguiu trabalhar, desta maneira, no clássico, e, qual, o resultado, que o Atlético, pode tirar dos treinamentos, para entrar, na Libertadores, na sequência, do Campeonato Mineiro, e resolver, resolver esse problema, e o ano? Então, a gente sabia, da dificuldade, que era jogar um clássico, que é um jogo diferente, então, e, a gente acabou, não conseguindo, virar essa chavinha, no clássico, não fez um jogo, que a gente desejava, e isso acabou, acarretando, nessas coisas, de não conseguir jogar, não conseguir criar, no meio de campo, tentamos usar, formas diferentes, dentro do jogo, de lançamento, direto, e as coisas, não aconteceram, da melhor maneira, mas, a gente, aprendeu com isso, e, sabe o que tem que mudar, e, tanto que está usando, o Cuca está usando, essa semana, para implementar, a forma de jogar, de mais movimentação, de mais troca de posição, entre os jogadores, para, toda hora, ter opção de jogo, conseguir jogar por dentro, e não utilizar, toda hora, essa ligação direta, e acredito que, que isso vai acontecer, nos próximos jogos. E, João Paula Neto, novamente, são dois jogos, distintos, e duas competições, distintas, sendo que, uma mais importante, que a outra, claro, a Libertadores, em função, do campeonato estadual, e tem uma partida, no domingo, que vocês jogam, pelo, para ficar, em primeiro lugar, para a próxima fase, e na quarta-feira, a estreia da Libertadores, existe alguma, precaução, de vocês, jogadores, no jogo de domingo? Não, a gente sabe, da importância, do jogo de domingo, e, a gente tem que entrar, dando o nosso melhor, dando o sangue, buscando a vitória, sabemos a importância, da vitória, para conseguir o primeiro lugar, no geral, que, vai nos dar, é, uma boa, posição, dentro do campeonato, para os jogos, do mata-mata, e depois, a pensar, na Libertadores, a gente sabe, que, dá dificuldade, eu já falei, da dificuldade, que é jogar Libertadores, mas, primeiro, a gente tem que pensar, no jogo do Mineiro, para alcançar nosso objetivo, no Mineiro, conseguir uma boa vitória, que vai nos dar confiança, para, depois, fazer um bom jogo, na Libertadores. Tchau,